E a notícia do dia é o interesse, o suposto interesse do Qatar Sports, um fundo de investimentos que administra, entre outros clubes, o Paris Saint-Germain, no Vasco. Vi essa notícia circulando nesse domingo e deixando muita gente animada e muito torcedor também com o pé atrás. Muita gente falando que é fake news, que não existe nada disso. E muita gente já se empolgando, imaginando o Vasco com um investimento pesado no seu futebol. Acredito que, como sempre, a verdade está no meio. Não vou falar em fake news, porque a notícia foi dada pelo Anselmo Góes, que é um repórter de respeito. Ele nem cobre futebol, ele fala mais de política, outros assuntos. Então, não tem nem porquê ele criar uma fake news, inventar uma notícia pra caça-click ou algo do tipo. Acredito que, realmente, alguma coisa tem aí, né? Ele pode até estar errado. Um jornalista está imune a erros. Mas não acredito em má fé, em invenção. Se ele está falando isso, é porque alguma coisa tem aí. Agora, isso não é motivo também pra gente se empolgar. Não adianta ficar empolgado com essa notícia, porque, se você ler direito o que está falando, a gente vai ver que está muito longe, né? A notícia está muito longe de dizer que o fundo do Catar vai investir no Vasco. Como é uma nota curta, eu vou até ler aqui pra vocês. A nota diz o seguinte. O deputado Rodrigo Maia esteve recentemente com os diretores do fundo de investimentos Catar Esporte, dono do Paris Saint-Germain de Neymar. Eles dizem acompanhar o projeto de transformação dos clubes em empresa e que já vem estudando possíveis investimentos por aqui. Mas, pra tristeza do Botafoguense Maia, os árabes encaram o Vasco como uma grande possibilidade de parceria. Então, várias coisas pra ressaltar aqui. Primeira delas, fica até curioso aqui. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando assim, um shake pra comprar o Vasco. Falei brincando, né? Assim, fazendo uma referência. Todo mundo falava que queria que um shake comprasse o Vasco. Mas não, obviamente, falando que teria que ser um shake árabe. Pode ser qualquer um. A ideia era discutir a transformação do Vasco em clube empresa. O Vasco tem um dono, isso e tudo tá. E até hoje eu recebo, assim, comentários naquele vídeo. Um shake nunca compraria o Vasco, porque o Vasco, ele tá profundamente identificado com o catolicismo, tem a cruz de Cristo no peito, o shake... E aqui tá mostrando que não tem nada disso. No mundo dos negócios, amigo, não tem essa parte de religião. Se o Catar, se o fundo do Catar aqui, os árabes, eles chegam aqui e veem que o Vasco é o melhor negócio, e daí se tem cruz de Malta, se é a cruz de Cristo, se é, sei lá, judeu, católico, apostólico, romano, os caras tão atrás do dinheiro. Capitalismo se movimenta pelo dinheiro. E aqui tá a prova disso, né? E é natural. Natural que um clube de investimento querendo investir no Brasil vai procurar quem? Os clubes lá do topo, né? Os clubes, as marcas mais fortes do país. E o Vasco ainda está entre elas. Por mais que a gente tenha aí sofrido nos últimos 20 anos, o Vasco ainda é um dos maiores clubes do Brasil. E é natural que o investidor estrangeiro se interesse primeiro no Vasco antes de se interessar em outros clubes, que nem é o caso do Botafogo. Agora, do interesse pra algo mais concreto, você passar desse interesse, dessa possibilidade, pra um acordo e pra um patrocínio concreto, existe um salto enorme, né? É uma diferença gigantesca. A frase aqui da nota que resume isso é a seguinte. Eles dizem acompanhar o projeto de transformação dos clubes em empresas e que já vêm estudando possíveis investimentos por aqui. Ou seja, essa frase dá a entender que o investimento deles no Vasco passa pelo Vasco se transformar em empresa. E isso, por si só, já é um grande impeditivo, né? Um grande atraso pra esse interesse se transformar em algo concreto. Porque será que o melhor pro Vasco é se transformar em empresa? Será que, sendo melhor ou não, uma outra discussão, o pessoal que tá lá no Vasco tem esse interesse? Porque transformar o clube em empresa é tirar completamente o poder da mão dos nossos conselheiros, né? Dos administradores atuais do Vasco. Será que eles têm interesse nisso? Então, ó, só por aí já fica uma grande discussão. Mesmo que não envolva aí uma transformação do Vasco em empresa, seja um investimento de outra forma, que já teria que ser discutido, né? Ia envolver fatalmente perda de poder. Com certeza, o fundo de investimento ia querer ter algum nível de gerência no futebol do Vasco. E aí fica aquela questão de sempre, né? Quem tá lá não quer abrir mão do seu poder. Vão começar aquele discurso. Ah, será que vale a pena botar alguém que não é Vasco pra comandar o Vasco? E toda aquela discussão. Então, amigos, eu acredito que o interesse do fundo de investimento aí possa ser real. Como eu disse no começo aqui do vídeo, não tem porquê duvidar da informação do Anselmo Góes. Agora, pra esse interesse se transformar em uma coisa concreta, tem um longo, um longo caminho pela frente. É como eu dizer que eu quero comprar, sei lá, uma BMW. Eu pego interesse em comprar uma BMW. Quer dizer que eu vou estar andando com uma BMW amanhã? Não, né? Primeiro eu tenho que ver. Eu tenho dinheiro pra comprar uma BMW? Tenho. Tá, beleza. Será que a minha esposa vai concordar em eu pegar esse dinheiro que a gente tem e em vez de gastar com outras coisas, gastar com uma BMW? De repente, pra eu comprar essa BMW, eu tenho que ter um crédito no banco. Preciso abrir um crédito no banco. Será que o banco me concede esse crédito? Será que eu mesmo, apesar do meu interesse, sabendo que a minha esposa até aceita, sabendo que eu tenho crédito no banco, no final das contas, vou me interessar em comprar o carro? Ou será que eu vou pesar tudo na balança e concluir, não, apesar de eu querer um BMW, me sentiria bastante feliz com o BMW, nesse momento não dá, tem outras coisas mais importantes pra investir. Enfim, existem milhares de coisas que se interpõem entre o interesse, entre uma possibilidade e a concretização dessa possibilidade. E eu acho que a gente tem que analisar essa notícia dessa forma, entendeu? Acredito no interesse, mas acho muito difícil, diante aí da atual conjuntura do Vasco, que esse interesse se transforme em uma coisa concreta. Mas vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. De repente, a coisa vai avançando aí, e se vierem mais notícias nesse sentido no futuro, pode ser que aconteça. Não é algo pra amanhã, a gente não vai entrar em 2020 com um patrocínio do Catar, isso vocês podem ter certeza, mas quem sabe, né? A longo, médio prazo aí, isso não se transforme em uma possibilidade. O mais legal disso tudo é ver que o Vasco, apesar das últimas décadas, né? Sendo terrivelmente administrado e perdendo muito de sua força, ainda chama a atenção aí dos grandes players internacionais. A nossa marca ainda é muito forte, por mais que certas pessoas tenham feito de tudo pra tentar destruí-la aí nos últimos anos. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha pra dizer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa notícia aí, e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se.br ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.